Resultado da LocoFast de hoje, dia 21 de 5 de 2022, concurso 25-27. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. E se você é novo por aqui, inscreva-se em nosso canal, deixe seu like, deixe seus comentários e vamos para o sorteio. 01, 02, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, E 23, uma boa sorte para todos e até o próximo vídeo.